É muito louco esse lugar, sério, é muito massa. É tipo, diferente de tudo que a gente já tinha visto, assim. Muito legal mesmo. Bom dia, galera. São 5 horas da manhã agora, eu acho. Agora já deve ser 5 já. A gente acordou 3 e meia, tomou café lá no campo. E aí a gente veio para o Kings Canyon fazer uma trilha, chama Rimwalk. São 6 quilômetros no total. E a gente vai ver o sol nascer daqui, talvez a gente consiga ver alguns animais também. Demora de 3 a 4 horas essa trilha. E promete, viu, porque eu acho que esse lugar é bem bonito. Olha esse nascer do sol, que lindo que vai ficar lá atrás. Gente, que lugar maravilhoso. Com direito, arco-íris e tudo, hein? Olha o nascer do sol mais lindo. O guia estava dizendo que aqui passava um rio e essas marquinhas da pedra são a prova disso. A época de formação do Kings Canyon é na mesma época em que a Terra se formou. É muito antigo isso aqui. Tem 400 milhões de anos. O guia estava falando para a gente. É muito louco esse lugar, sério. É muito massa. É tipo diferente de tudo que a gente já tinha visto, assim. Muito legal mesmo. E a caminhada é de boa até, porque você vai fazendo, vai parando. Você entra para comer um lanchinho. Então fica de boa, não é tão pesado assim. Apesar de ser bastante subida, é bem tranquilo. Apesar de ser bastante subida, é bem tranquilo. Qual que é? Aquela parte mais escura, lá na pedra. Então é uma cachoeira, bem ali, olha. Era uma cachoeira, porque se você olhar aqui na placa, dá para ver aqui. Só que ela secou. Legal, né? O lugar é sagrado para os aborígenes. E eles não nadam nessa água. Então eles pedem respeito para ninguém nadar também, porque é uma água considerada sagrada para eles. Não sei se dá para ver, mas os passarinhos estão voando e entram no buraco ali. Acho que deve ter ninho. Se as pessoas estivessem quietas, a gente só ouviria os pássaros. Sou eu que sou muito gordinha, ou tudo isso aqui parece um monte de panqueca empilhada? Há quem diga que isso aqui é um fóssil de água viva, porque todo o cânion foi formado em uma época em que a Austrália ficava embaixo d'água. Então, isso aqui tudo era mar. Então existe o fóssil. O guia foi o que o guia falou, né? Agora, se é verdade, a gente já não tem certeza, porque não parece. Depois da trilha, a gente voltou para o campo. E aí a gente almoçou, fez um sanduíche e tal. Agora a gente já está dentro do busão. Olha o tanto que está sacudindo. A gente pegou uma estrada para voltar para ir para Alice Springs agora. São cerca de seis horas até lá. De quatro a seis horas, ele todo depende, né? E é uma estrada de terra. Então o busão vai pulando pra caramba por pelo menos uma hora, pelo que ele falou. A piscininha do nosso hostel, que delícia. É o Heaven Backpackers. Acabamos de chegar aqui. É o último dia do tour e ele passa aqui. Então, calor. Vai ser uma delícia nadar agora. E aí, Li? Ele é molinho, né? Dá a impressão de que esses espinhinhos são duros, mas não é. Tá com medo? Eu estava, mas agora já estou relaxando um pouquinho. Acho que ele pegou mais confiança também. Ele não estava me curtindo, não. Qual é o nome dele? Norbert. Norbert. Ai, não mexe não, Norbert. Quando você diz o nome dele, ele ria, Norbert. Ele ria, Norbert. Ele ria, Norbert. Ele ria, Norbert. Ele sabe que é ele. Você está brilhando. Show suas mãos. Eu estava não ficando confortável, mas ele começou a caminhar, movendo. Muita gente fala que não tem nada para fazer aqui em Alice Springs, então a gente pesquisou bastante. A gente tinha esse dia livre aqui e a gente não queria ficar fazendo nada, né? Olha só que bonito. É, até sem sol é bonito. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.